Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Lembram-se daquele filhotinho que a mãe abandonou, que eu fiz o vídeo? É ele aí menorzinho. Agora a mãe resolveu tratar dele. O outro já está praticamente saindo do ninho. E a fêmea está tratando do menor e eu completo com a papa. Então, não vai morrer mais, se Deus quiser, não morre mais, vai crescer bem, legal. E é isso aí. Aquela dedicação da canaricultura, aquela questão de a gente prestar atenção todos os dias nos canários, nos filhotes, no ninho, na alimentação. E a gente evita muitos erros. Muitas das vezes, nós que erramos e os bichos morrem e sofrem. Não é culpa deles. Poderia culpar a mãe por conta dele? Poderia. Porque ele nasceu mais frágil mesmo. Só que eu, sabendo aplicar os manejos, fazia com que a papa, dada a cada duas horas, pudesse manter a vida desse filhote. E com isso eu tirava esse maior e deixava só esse no ninho para ver se a fêmea começava a gostar dele, digamos assim. Vi que a fêmea começou a tratá-lo e fiquei mais tranquilo. Continuo dando papa, conforme vocês podem ver aqui, né? Papa com canta xantina. Esse aqui já não aceita papa mais e agora vai para frente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Prestem atenção todos os dias na criação de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente reprodução. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.